Dica rápida para você que está iniciando na operação de caixa, vai fazer treinamento aí ou já está no teu treinamento Com certeza uma das maiores doas de cabeça para quem está iniciando é a parte de passar troco Muitos se complicam nessa parte e aqui vai uma dica muito simples para você Vamos supor que você se depara com a situação, o cliente passou por algumas coisas aí, deu R$8,36 e ele pegou uma nota de R$50 O PDV, o sistema vai te mostrar o troco aqui, R$41,64 Beleza? Muitas pessoas se complicam justamente nesses quebrados aqui A dica que eu te dou é a seguinte, você vai pegar logo os 40, que são as cédulas maiores Você pega 2 de 20, vamos supor, e depois você vai pegar os centavos Você pega de R$1,00, pega logo R$1,00 e vai ficar os R$64 Você não vai entregar os R$64, você vai arredondar para R$65, porque o R$4, ele está mais próximo de R$5 Se fosse R$63, você poderia entregar os R$65 ou os R$0,60 Entregando os R$60, já ficaria uma sobra de R$0,03 para te ajudar no fechamento, deixou?